Secador de cabelo, que é muito funcional, o banheirinho, bonitinho, bonitinho, toalhinha, aqui já tá a nossa bagunça, micro-ondas, geladeirinha, pia, espelho, que eu amo, mesa, TV e o sofá-cama, isso aqui é um sofá, né, mas como tem Felipe e Rafael aí, e varanda, a gente não sabia que tinha varanda, cara. Olha a vista. Olha a vista. Uh, estamos prontos pra dar aquela explorada no hotel, quem quer ir pra piscina? Eu, 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 quem quer comer coisa gostosa no bar da piscina? Eu, 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 então... Eu, 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 eu Chegamos na área Kids, não tão Kids, Kids aborrecentes. Tem Air Game, Totó, Ping Pong. Ping Pong o Rafa já jogou no canal. Se você não viu ainda, é só clicar nesse card aí que tá aí em cima. Sinuca. Vai, tico-tico. Que isso? Tá quem? Que maneiro. Tu vai fazer o ponto em mim? Oh my God. Ué, tá desligado. Deixa eu ligar. Liguei, liguei, liguei. Eita musiquinha. Uou, tá mexendo sozinho. Vou fazer o gol. Tira o dedo, pelo amor de Deus. Tira o dedo. Com a mão no balem. Agora os meninos vão começar uma partida de sinuca. Façam suas apostas. Papai Felipe ou Tico-Tico. Quem vai ganhar essa batalha? Qual é o seu grito de guerra? Uga Uga. Tira o dedo, pô. Tira o dedo. 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 Beijo do tico-tico. E ele vai bater na bola branca. Vamos ver se ele vai acertar. Vamos ver. Vai lá. Tira o dedo. Tá sabendo legal, hein? E o game do Mario. Caraca. Meu Deus. Como é que é? Toda vez aqui. Então tá. Eita, olha o que tem aqui, Tico-Tico. Aquilo que a gente... É... Maguera. Basquetinho. Vamos ver se eu sou maguera. Tô de canhota. Canhota não é muito boa. Uuuu. Agora é desmotivo. 16 a 60. Último adversário acho que tá ganhando, hein? Bora, 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 bora. Rafa. Téssimo? Téssimo? Téssimo?... Téssimo? Téssimo? Dos. Téssimo? Sumiu Agora sai Papai Felipe Cadê o Tico-Tico? Ali Não tem nada ali Sobe Entalou de novo Tá preso? Vira de lado, cara de Bruce Entalou Tu entalou ali, Rafael? Não tem a bolinha Só queria entrar mesmo Quer mais um? Deixa a mamãe ver Meu Deus, ficou lindo Nota 100 Rafa Rafa Você é o campeão Papai Felipe Perdeu de novo Mico 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 Mico